Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela rins Você sabe como me fazer feliz Carinha, alma gênia, bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade Tô morrendo de vontade de você Carinha, alma gênia, bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você